Oi, tudo bem com você? Hoje o vídeo é do projeto Atividades em Casa. Esse projeto, gente, é um projeto muito fofo aqui do canal, que é entre o meu canal e o canal da Deise, que é o canal Mamãe da Carol. Uma vez por mês a gente traz aqui pra vocês ideias de atividades infantis que você já pode fazer em casa com seu filho. Eu tenho aqui uma playlist tanto desse projeto, onde você pode ir lá e ter várias ideias de atividades super legais, e também tem uma playlist de atividades infantis aqui no canal. Desde quando a Alice tinha um ano e pouquinho. Então você vai ter muitas atividades aí se o seu filho for menor. Hoje a Alice está com 3 anos e a atividade de hoje é um painel do alfabeto. Eu vou te ajudar hoje a confeccionar um painel do alfabeto. E lá no canal da Deise ela vai ensinar vocês a fazerem as cartinhas pra gente utilizar nesse painel. Então hoje nós temos dois vídeos e uma atividade super legal que nesses dois vídeos se completa. Então, vamos lá ver comigo? Para começar nossa atividade, você vai precisar aqui de um cabide. E eu também peguei um pedaço de feltro, mas você pode usar EVA também. Aí você escolhe a cor que você quiser. E eu passei aqui por dentro. O tamanho, gente, você precisa ver certinho depois do tamanho que você vai fazer a letra e tudo isso. Ele precisa ficar duplo, ó. Depois disso é só fechar toda a lateral dele com cola quente ou cola de silicone, como você preferir. Depois de tudo pronto, é hora de fazer a lateral. Aqui eu peguei mais um pedaço, uma barrinha de feltro, dessa vez estampado. E vou fazer em toda a lateral, dessa forma aqui. É só você passar a cola quente aqui e deixar uma bordinha pra depois você fazer o acabamento na parte de trás. Depois de pronto aqui, eu viro do outro lado pra fazer o acabamento na parte de trás, ó. Estrutura do painel prontinha. Agora é hora de começar a fazer os bolsinhos onde vão as letrinhas, ó. Eu simplesmente cortei aqui em formatinho de bolso. Você pode fazer arredondado, como eu fiz aqui. E tem que fazer a quantidade das letras. E agora, ó, você pega a sua letrinha, né, que você tem, que você fez, o molde, enfim. E aí você mede bem certinho pra saber se ela vai ficar certinho aqui na frente. E aí eu fiz uma bordinha aqui na parte de cima e colei todas as laterais. Igual eu tô fazendo aqui, é só você observar. Depois de colar todos os bolsinhos, agora sim é hora de colar as letras. As minhas já vêm prontas dessa forma. Elas são letras de EVA. Mas, como eu falei, você pode pegar o molde da internet, você mesmo pode confeccionar. Pra sair até mais baratinho ainda. Painel prontinho. Olha só que lindo que ficou. E aqui é só você achar um canto pra você pendurar. Pode ser numa porta. Ou num preguinho. O legal é deixar o painel super exposto. Prontinho. Prontinho. Então nós estamos com a metade da atividade já pronta. E agora vamos lá no canal da Deise. Tá aqui nos cards o vídeo dela e no box de informações tudo certinho. Pra gente conferir a outra parte da atividade e completar. Gente, você pode colocar tanto no quarto do seu filho, você é professor também. A gente sempre vem trazer muitas ideias bacanas. Vale mesmo a pena. Sempre tá aqui conferindo. Então já se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Aqui no canal a gente tem vídeos novos durante toda a semana. Deixa um super like nesse vídeo. Então é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.